Seis horas e quarenta minutos, o Seis Horas Notícias está de volta e olha, diferente do movimento nacional, em Manaus, a manifestação Pro Moro e a favor da reforma da Previdência reuniu poucas pessoas na capital. Segundo a organização, cerca de dois mil manifestantes estiveram lá na Praia da Ponta Negra nesse domingo. O manifesto começou por volta de quatro horas da tarde e durou cerca de uma hora e meia. Os participantes demonstraram apoio à reforma da Previdência e apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro Sérgio Moro. E um novo depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, divulgado essa semana pelo jornal Estado de São Paulo, envolve o senador Eduardo Bragra, do MDB, em um esquema de propinas pago pela empresa JBF, dona do grupo Friboi, do empresário Wesley Batista. Neste depoimento, Palocci confirma ter ouvido da ex-presidente Dilma Rousseff a ordem para liberar 40 milhões de reais de uma conta mantida pela empresa para o pagamento de políticos do MDB. O acerto teria sido feito na casa do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e beneficiado candidatos do partido na eleição de 2014, quando Braga disputou e perdeu a eleição estadual para José Melo. A assessoria do senador informou que o nome de Eduardo Braga não aparece diretamente na delação de Palocci e não há fatos novos que provem o envolvimento dele no recebimento de 6 milhões de reais, conforme relatado por Ricardo Saldi, executivo da JBF. Diz também que o senador tem todo o interesse em ver esses fatos esclarecidos o mais rapidamente possível. E processos envolvendo os ex-secretários de saúde do Amazonas, Francisco Deodato e Orestes Guimarães, continuam parados na justiça. Além de fraudes e improbidade administrativa, casos como contratação duvidosa também estão na lista de queixas. Mesmo após diferentes denúncias, a justiça parece ter se esquecido de julgar os processos envolvendo o ex-secretário de saúde do Amazonas, Francisco Deodato. É que além de fraudes e improbidade administrativa, casos como contratação duvidosa também estão na lista de queixas. Orestes Guimarães e Francisco Deodato estão na mira do Supremo Tribunal Federal por desvio de dinheiro da saúde no Amazonas. A ação indica dano milionário aos cofres públicos do Amazonas. O documento envolve questões como improbidade administrativa, apelação, processo licitatório, participação de pessoa jurídica em quadro societário, entre outras denúncias. O Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizou uma ação de ressarcimento ao erário contra o ex-secretário de saúde de Manaus, Orestes Guimarães. O processo teve início em fevereiro deste ano e o julgamento acontece nos próximos dias. E ainda falando em saúde, mas de uma forma positiva, a Fiocruz e a Academia Chinesa de Ciências promoveram neste sábado um workshop sobre doenças infecciosas com o objetivo de reduzir o impacto de doenças tropicais aqui no Amazonas. Uma parceria iniciada em 2017 teve sequência neste fim de semana com cientistas chineses discutindo com colegas da Fiocruz do Amazonas as mais recentes pesquisas sobre os vírus Zika e Chikungunya. Essa parceria é muito ampla, ela envolve tanto a capacitação de mão de obra aqui, o envio de pessoal para treinamento lá. Eles estão muito abertos a fortalecer essa parceria em doenças que têm importância para a gente, que são doenças tropicais, doenças infecciosas. Instituto Genômico de Pequim vai trazer para o Brasil dois sequenciadores genéticos de última geração. Os equipamentos darão suporte às pesquisas da Fiocruz no Rio de Janeiro. Agora a gente vai ter a possibilidade de pegar amostras de pessoas doentes ou então de amostras tiradas da natureza por cientistas e fazer o sequenciamento genético dentro da Fiocruz com os nossos pesquisadores da Fiocruz. Após o encontro entre os dois países, as equipes de pesquisa irão trabalhar tanto em Manaus quanto no Rio de Janeiro, desenvolvendo projetos binacionais na área de doenças tropicais. Que legal, né? Seis horas e quarenta e cinco minutos, começa hoje a campanha Julho Amarelo de combate às hepatites virais. Manaus registrou esse ano mais de cem casos de hepatites e a campanha alerta para diagnóstico precoce da doença. A gente volta a falar ao vivo com o Meisha Pema para trazer essas informações sobre essa campanha aqui na cidade. Olá, meia. Pois é, Juliano. Hoje, 1º de junho, inicia o julho amarelo. Depois desses 169 novos casos de hepatites virais aqui na cidade de Manaus, a prefeitura começou a ficar preocupada e começou a intensificar as ações de combate às hepatites virais, onde serão feitos vários trabalhos educativos, distribuição de preservativos aqui nas unidades básicas de saúde da cidade. Aqui no bairro da Glória, na zona oeste da capital, é uma das unidades básicas de saúde que vão estar com esses trabalhos, distribuindo preservativos e fazendo também testes gratuitos aí da doença para detectar a doença rapidamente. Segundo esses dados, né, que foram apontados esses 169, os casos 87 é para hepatite B e 46 para hepatite C. A hepatite, que é uma inflamação no fígado e pode ser causada por vírus do tipo A, B, C, D e E, ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e até genéticas. Então, todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade de Juliano vão estar recebendo esses trabalhos aí educativos, vão estar distribuindo para a população preservativa para se prevenirem e também os testes rápidos. E se a pessoa tiver qualquer tipo de sintoma, pode procurar qualquer unidade básica de saúde, que rapidamente, se você estiver com algum tipo de hepatite, ela será detectada na hora. Juliano, eu volto com você. Obrigado, meia chapiama. Vamos ficar atentos aí a essa campanha tão importante que está acontecendo aqui na cidade de Manaus. E olha, a gente agora vai falar de um assunto bem legal, a gente vai falar sobre tecnologia. Presta atenção nessa reportagem. Uma oficina gratuita de robótica estimulou crianças a produzirem seus próprios robôs. Olha que legal. Confere aí na reportagem. A oficina Meu Primeiro Robô reuniu crianças e adolescentes. O professor explica toda a parte teórica no computador. Depois é a vez do passo a passo. Aos poucos, o robozinho começa a ganhar movimentos. Sofia, que tem nove anos, criou um robô que gosta de esportes. Eu achei legal, por causa que eu gosto muito de montar robô. A escola foi escolhida entre as 15 iniciativas de maior destaque do Brasil, pelo Google. Nesta outra sala, os alunos aprendem a criar aplicativos. Nesta oficina, as crianças conhecem uma plataforma online chamada Tancable. E nela eles conseguem criar tanto a interface dos aplicativos, quanto a programação. E assim eles conseguem criar, de forma bem simples, aplicativos que eles imaginarem. A oficina de aplicativos e de robótica é claro que é para aguçar a criatividade da garotada. Aqui a gente tem um robô que faz praticamente tudo. Mas o principal objetivo é criar projetos que possam ser úteis à sociedade. Aqui a gente tem uma mão mecânica que foi criada para quem perdeu algum membro do corpo. Tudo criado pelos alunos. Para participar das oficinas gratuitas, basta acessar o site da escola. Essa oficina foi feita de forma lúdica para que quem nunca teve esse primeiro contato tenha e goste muito. Você pode ver que as crianças estão se divertindo, estão interagindo. Então a intenção é justamente essa, que esse primeiro contato seja algo tão incrível que faça com que eles queiram aprender mais. Para o segundo semestre, a escola está com matrículas abertas para os cursos de robótica, criação de games, aplicativos e programação. Que legal, né? Tecnologia aí a favor das crianças. E olha, a gente vai de foto agora porque o pessoal continua mandando foto e a gente quer saber o que eles estão fazendo, se estão tomando café, se estão indo para o trabalho. Vamos já colocar aí as fotos no ar? Vamos colocar aí. Marluce do Santo Inês. Marluce, muito bom dia para você. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por estar aqui acompanhando na tela da TV em Tempo. Seis horas notícias. Vamos para a próxima foto. Raulando Armando Mendes. Raulando, bom dia para você. Bom dia a todo mundo lá do Armando Mendes, zona leste da cidade de Manaus. Rosiane. Rosiane, bom dia para você. A Rosiane está acompanhada de quem aí? Do Ulisses, lá do Poraquequara, que inclusive também são fãs aqui do Seis Horas Notícias. Sempre mandam foto trabalhando aí no mercadinho deles. Qualquer dia a gente aparece aí para fazer uma visita. Um grande abraço para vocês, hein? Próxima foto. O José Lopes do São Jorge, é isso? Inclusive, o José também é fã aqui de carteirinha do Seis Horas. Já mandou foto outro dia. É botafoguense, né? Assim como meu pai. Um grande abraço para você, meu querido. Continua sempre ligado aqui na tela da TV em Tempo. Esse é o Luciano do Bairro de Flores. Luciano, bom dia para você. Luciano, acompanhando. Olha, está certo. É assim mesmo, Luciano. Tem que tirar foto com o Seis Horas de Fundo. Obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência. Essa é a Cleide do Alfredo Nascimento. Hoje está só o fã-clube aqui, né? A Cleide também mandou semana passada a foto aqui para a gente. Cleide, obrigado pelo teu carinho, tá? Continua sempre ligada aqui com a gente no Seis Horas Notícias. Tem mais foto? Sem o bairro é o João Miguel. Meu Deus, não está de férias ainda. Vai para a escolinha. João Miguel, boa escolinha para você. Tem que estudar mesmo. Obrigado pelo carinho. José Wilson e a família reunido na sala. Criança também vai para a escola. Jesus me deu, o bairro Jesus me deu. Grande abraço a todo mundo lá do bairro Jesus me deu. A audiência 100% lá do Jesus me deu, hein? Essa é a Isis também do Jesus me deu. Está vendo? Jesus me deu aqui aparecendo com força no Seis Horas Notícias. Desde semana passada chegando foto aqui do Jesus me deu. Para finalizar as fotos de agora, essa daí quem que é? Alessandro. Qual é o bairro do Alessandro? Não mandou o bairro Alessandro. Obrigado pelo teu carinho. Olha o sorriso do Alessandro aí. A gente agora encerra as fotos e a gente continua agora falando das notícias. Vamos para a notícia porque, olha, mais uma iniciativa legal que a gente vai mostrar agora. Um grupo de pesquisas de uma universidade aqui de Manaus chegou a criar uma bicicleta de madeira. Olha só que interessante. Olhando assim, parece uma bicicleta comum. Mas cerca de 80% dela é feita de madeira reaproveitada. O projeto inovador foi desenvolvido pela startup Guaí, palavra que vem do Tupi Guarani e significa semente boa. É uma empresa recém criada por alunos de uma universidade particular de Manaus. A nossa empresa foi, na verdade, um grupo de pesquisa que se juntou com o auxílio do professor Nilton e de outros professores que nos auxiliaram a criar uma empresa desenvolvendo produtos regionais. A ideia de criar a bicicleta de madeira foi trazida da Europa e surgiu em homenagem aos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Bicicleta de madeira surgiu a partir de uma viagem que eu fiz à Europa. Eu já tinha ido outras vezes e dessa vez eu me deparei com uma bicicleta de madeira na Grécia. E eu me questionei por que lá a gente da Amazônia não tem uma bicicleta de madeira. E depois de seis meses de muita pesquisa e muito cálculo, a L500 ganhou forma e já tem seu primeiro protótipo. Agora, o grupo de pesquisa trabalha para dar os detalhes finais à primeira bicicleta ecológica do Amazonas. O veículo já está em fase de teste, mas para a conclusão total do projeto ainda faltam alguns trabalhos de acabamento, como a instalação dos freios, por exemplo. Para construir essa belezinha foram necessários os seguintes materiais. Madeira de pallets, sucata de bicicleta, madeiras regionais e reaproveitadas, spray de verniz e spray branco. O designer da bicicleta foi definido com o conceito amazônico, inspirados nos pontos turísticos de Manaus. As curvaturas fazem referência à cúpula do Teatro Amazonas. O grupo se prepara agora para construir novas bicicletas ecológicas, dessa vez para crianças e pessoas com necessidades especiais. O objetivo dessa turma, que transforma materiais descartados em verdadeiras invenções e projetos inovadores, é conseguir patrocínio e apoio de investidores que acreditem na ideia. Quem ficou interessado e quiser mais informações sobre a bicicleta de madeira, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Parabéns aí pela iniciativa. E olha só, se o Luiz Rodrigues testou, então está aprovado, né? Olha só, a gente vai falar de uma outra iniciativa bem legal, agora de crianças autistas. Você conhece aí o Mundo Azul? Pois é, é o Mundo delas. E elas participaram, neste fim de semana, de uma sessão especial de cinema. Olha só como é que foi. Fila para comprar pipoca. O filme já vai começar. É o Cinema Azul completando três anos. Projeto criado por Margarete Cordeiro, avó de uma criança autista. Resolvemos criar o Cine Azul, onde nós oferecemos salas adaptadas, a meia-luz, o som mais baixo, e eles têm plena liberdade. Esdras também tem um neto autista. Hoje, ele dá suporte à equipe criada em um grupo no aplicativo WhatsApp. É muito difícil um pai que tem um autista na família, ou uma mãe, vir para o shopping. Então, nós criamos esse ambiente exatamente para eles poderem se divertir. E não é só isso, é a inclusão. Tem crianças que nunca vieram ao shopping, tem crianças que nunca entraram no cinema. Danilo tem 15 anos. Estava ansioso para a sessão começar. Vou aproveitar muito, bastante. É você. Tá feliz? Estou feliz, muito. A família do Pedro, de nove anos, está no projeto desde o início. Une, né? Todo mundo, a família, os apoiadores da causa. Então, é super importante. Tem muitas pessoas que não sabem, não têm conhecimento da causa do autismo, entendeu? Então, esse projeto está crescendo, graças a Deus, e está ganhando mais força, cada vez mais, para poder divulgar e acabar com esse preconceito também com relação ao autismo. Uma sessão de cinema realmente bem diferente. Olha, aqui são eles que comandam. Tanto que as luzes ficam acesas, para que os pais possam melhor supervisionar os filhos. Além também do som, que é um pouquinho mais baixo. E o que é mais importante, tem livre circulação. Ou seja, eles podem assistir a sessão do jeitinho deles. A sessão teve ainda a alegria de palhaços. Alguns assistiram atentos a cada detalhe do filme. Foi uma sessão divertida e consciente, ao lado da família. Bem legal essa iniciativa. Eu acompanhei de perto ali o olhinho de cada uma das crianças ali, atentas vendo o filme, o divertimento ali com os palhaços. Bem legal essa iniciativa. Todos os anos tem, quem tem filho autista na família, é só ficar atento aí para participar da próxima sessão. E olha, vai ter algo exclusivo hoje no programa, agora uma entrevista com o superintendente da SUFRAMA. Quem vai fazer essa entrevista exclusiva é a minha querida Márcia Lasmar. Olha só o vídeo aí. Zona Franca de Manaus, distrito industrial. Tantos empregos gerados, tanta expectativa nesse modelo econômico que já perdura por 52 anos. Qual é a crise, afinal de contas, que se passa a Zona Franca de Manaus? Qual é o relacionamento real entre o presidente Jair Bolsonaro e o Amazonas? E a BR 319, vai sair ou não vai sair? Essas e outras perguntas você confere numa entrevista exclusiva com o superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes. No programa agora, às 11 da manhã, Jornalismo TV em Tempo, SBT Amazonas. Notícia toda hora. Pois é, a partir de 11 horas da manhã, aqui na tela da TV em Tempo, você não pode perder essa entrevista exclusiva. Quem vai trazer aí a Márcia Lasmar no programa agora. Você que trabalha no distrito, que tem familiares, que trabalha no distrito, precisa aí ficar atento a essa entrevista exclusiva no programa agora, a partir de 11 horas da manhã. E olha, a gente vai colocar agora o nosso Instagram, o Instagram da TV em Tempo, para mostrar aí se você está seguindo, se você não está, para você saber das nossas promoções, saber os bastidores da TV em Tempo e de toda a nossa programação. Você entra lá na TV em Tempo, TV em Tempo online, segue a gente através do nosso Instagram, comenta as nossas fotos e fica atento, porque sempre a gente vem trazendo aí informações importantes. E olha só, a nossa nova hashtag aí é Somos Todos SBT. Tira foto com a gente, tira foto do 6 Horas Notícias, marca a gente aí, hashtag Somos Todos SBT, que você vai aparecer lá no nosso feed, a gente vai bater aquele papo pelas redes sociais. Além aí do nosso Instagram, você também pode acompanhar o 6 Horas Notícias através do Facebook, já aproveitando aí para mandar um grande abraço para todo mundo que está conectado no Facebook, mandando aquele bom dia para a gente. E olha só, gente, essa notícia é boa. A audiência do mês de junho, a segunda semana a TV em Tempo, ainda continua crescendo em audiência. A gente agora está cada vez mais conectado com você de casa e, claro, todo esse sucesso é por sua causa. A gente quer chegar aí no seu bairro, no seu conjunto, na sua comunidade, manda através de mensagens pelo nosso WhatsApp que a gente vai até você mostrar aí os anseios da sua comunidade e, é claro, por causa da sua audiência, por causa do seu carinho, que a TV em Tempo continua aí no mês de junho se consolidando aí na audiência pela segunda semana consecutiva. E olha, os números aumentaram, hein? A gente quer agradecer o seu carinho, a sua audiência, sempre conectado aqui através das nossas redes sociais e, claro, aqui na telinha da TV em Tempo, acompanhando toda a nossa programação e a gente faz, é claro, com muito carinho para você. Não esquece, segue a gente aí através da TV em Tempo online no Instagram. E o pessoal do Facebook, um grande bom dia para você. Olha, a gente vai encerrar o 6 Horas Notícias, está acabando o nosso tempinho, com imagens ao vivo lá do bairro da Glória, aproveitando para mandar aquele beijo para todo mundo lá da Glória, lá da Avenida Presidente Dutra. A gente volta a se encontrar amanhã a partir de 6 horas. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri